Repare nesta mulher. Ela caminha sozinha, dá uma olhada nas peças de roupas, depois segue até o fim do corredor. Do outro lado da loja, ela tira as mercadorias dos cabides e esconde na bolsa. Esta é a loja onde o furto ocorreu. O estabelecimento vende roupas e peças íntimas masculinas e femininas. Essas foram as mercadorias furtadas. Ao todo seriam prejuízos de 50 reais. De acordo com a polícia militar, essa mulher e uma parceira furtaram produtos de diferentes lojas, no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha. Outro alvo da dupla foi esta loja de departamentos. Materiais escolares no valor de 180 reais no total foram os produtos furtados. Na rota do crime, este comércio com artigos de decoração para festas também foi visitado pelas mulheres. Neste estabelecimento, elas levaram três potes de pasta de avelã de 650 gramas cada. O que as falsas clientes não esperavam é que o passeio pelo Comércio da Glória não terminaria bem para elas. Além das lojas que nós já mostramos, as mulheres estiveram em um outro estabelecimento e furtaram uma pequena mercadoria. Quando elas chegaram exatamente aqui nessa esquina, elas foram abordadas e receberam voz de prisão da polícia militar, que já havia recebido várias denúncias a respeito da ação de duas suspeitas no comércio aqui do bairro. Recuperadas as mercadorias foram devolvidas aos estabelecimentos. As mulheres foram levadas à delegacia regional de Vila Velha. Cada uma delas foi autuada em flagrante quatro vezes, por furto qualificado. Nesta quinta-feira, a dupla foi encaminhada ao sistema prisional feminino.